E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gemenes para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os honorários da defensoria, o convênio da defensoria pública com a OAB. Então roda a vinheta aí que eu já venho para falar um pouquinho sobre isso com vocês. Pois bem pessoal, eu sempre falo aqui com base nas experiências que eu tenho, tá? Então, como eu tive algumas nomeações pela defensoria, eu já recebi alguns valores e posso falar aqui para vocês. Então assim, até hoje, no ano que eu estou mais ou menos, o que eu mais recebi pela defensoria foi a atuação em processos criminais, tá? Foi o que eu mais recebi, tipo, teve um caso que eu recebi quase 800 reais. Foi quase 800, 700 e pouco, quase 800. E nos outros, teve um que eu recebi 600 e pouco. E o plantão que eu fiz no JEC, que perguntaram do plantão, eu recebi 594 e alguns centavos. Então assim, o que mais paga é efetivamente o criminal. Teve um caso de família que eu fiz acordo com o advogado da parte contrária, daí eu recebi também. Então assim, mas o que mais paga mesmo é o criminal, ok? Então, na minha modesta opinião, vale a pena. Porque assim, mesmo se você não precisar de dinheiro, é um dinheiro extra que vai entrar uma hora. Ah, demora para pagar? Eu não sei como funciona em outras cidades, mas aqui em Itu, como que você faz? Você entrega lá na OAB, eles encaminham sempre... Se você entregar, tipo, hoje, dia, agora em março, né? No meio de março, eles vão encaminhar só no comecinho de abril. E daí vão pagar dois meses, às vezes antes, mas em até dois meses depois. Então assim, e assim, é do nada, tipo, você não está esperando o dinheiro, cai o dinheiro lá na conta. É maravilha, né? Se você não precisa desse dinheiro, aplica, faz uma aplicação, ou usa para uma viagem, ou para alguma coisa que você quer, né? Tipo, mas ajuda bastante. Tipo, entrou em janeiro, daí com esse dinheiro eu paguei a primeira parcela do IPVA do meu carro. Tipo, me ajudou muito, então ajuda bastante. Então é isso, gente. É nessa média, 400 e pouco, 500 e pouco, 600, 700, depende do que você faz. E tem uma tabela, a tabela está lá no site da Defensoria Pública, do convênio que tem com a OAB. Tem uma tabela lá, acho que tem 5, que eu me recordo. Tem uma tabela que mostra os valores que são pagos, tá bom? E é isso aí, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e até mais, pessoal. Tchau, tchau.